Olá, pessoal! Tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos sobre números decimais, vamos falar sobre divisão por 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Existe uma regra muito simples para fazer essa divisão. Tenho certeza que você vai compreender muito bem. Olha só! Quero efetuar essa divisão, 428,5 por 10. Eu vou utilizar a representação desse número decimal na forma de fração. 428,5 é 4.285 décimos. Só lembrando, uma casa decimal, um zero no denominador. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode assistir a um vídeo no meu canal que fala sobre como transformar um número decimal em fração decimal. Isso dividido por 10. Bom, aqui nós temos uma fração dividida por um número inteiro. Lembrando da regra de divisão de frações, nós vamos manter a primeira fração e vamos multiplicar essa fração pelo inverso do segundo número aqui. Como o segundo número é 10 inteiros, o inverso de 10 inteiros é um décimo. Então, isso dá, multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador, 4.285 centésimos. Agora, nós vamos voltar à forma decimal. Como nós temos dois zeros aqui no denominador, eu vou precisar de duas casas decimais. Então, 42,85. Agora, algo muito interessante, olha só. Se a gente pular todas essas etapas aqui e observar apenas do 428,5 dividido por 10 até o resultado que a gente obteve, olha que interessante. Dividimos por 10, que tem um zero, e o que aconteceu no resultado? A vírgula deslocou uma casa para a esquerda. estava entre o 8 e o 5, foi para entre o 2 e o 8. Outro exemplo. 7,8 dividido por 100. Vamos transformar 7,8 em uma fração decimal, 78 décimos, porque uma casa decimal, um zero no denominador. Agora, vamos fazer essa divisão. O inverso de 100 é 1 centésimo. Então, 78 décimos vezes 1 centésimo dá 78 milésimos. Voltando isso aqui para número decimal. Se eu tenho três zeros, eu preciso de três casas decimais. Então, vou precisar colocar um zero aqui na frente, uma vírgula, e vou ter que colocar outro zero, porque não existe nenhum número que comece apenas da vírgula. Observe que a vírgula se deslocou duas casas para a esquerda. Esqueça toda essa parte aqui. Veja de maneira prática. A vírgula estava entre o 7 e o 8. Porém, eu dividi por 100, que tem dois zeros. A vírgula deslocou uma, duas casas decimais para a esquerda. Terceiro exemplo. Vamos fazer agora uma divisão por mil. 30,35 dividido por mil. Primeiro, vamos escrever esse número decimal na forma de fração decimal. Duas casas decimais, dois zeros. Efetuando essa divisão, o inverso de mil é 1 milésimo. multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador, 3.035 centésimos de milésimos. Ou 30.035 sobre 100.000. Como nós temos cinco zeros, para voltar isso aqui a um número decimal, nós vamos precisar de cinco casas decimais. Por isso, eu acrescentei esse zero aqui. Um, dois, três, quatro, cinco casas decimais e um outro zero na frente, porque o número não começa direto na vírgula. Note que a vírgula, daqui até o resultado, o que aconteceu? Ela se deslocou três casas para a esquerda. Dividi por mil, que tem três zeros. E a vírgula que estava entre o zero e o três veio parar aqui. Se deslocou uma, duas, três casas. Então, será que para fazer uma divisão por 10, por 100, por 1.000, por 10.000, porque a ideia é a mesma, a gente precisa fazer esse tanto de conta? Não. É só utilizar o método prático. Olha só. Para dividir o número decimal por 10, 100, 1.000 e por aí vai, basta deslocar a vírgula para a esquerda. Uma, duas, três e por aí vai. Casa decimais. Como assim? Se eu vou dividir por 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Se eu vou dividir por 100, vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Se eu vou dividir por 1.000, vou deslocar a vírgula três casas para a esquerda. Então, aqui, 3,76 dividido por 10. Estou dividindo por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a esquerda. 0,376. 152,4 dividido por 100. Estou dividindo por 100, dois zeros, a vírgula desloca duas casas para a esquerda. Estava entre o 2 e o 4, agora está entre o 1 e o 5. 38,2 dividido por 1.000. Estou dividindo por 1.000, que tem três zeros, então a vírgula se desloca. Três casas para a esquerda. 0,0382. Muito simples. Então, eu deixo para você esses exercícios. 0,6 dividido por 100, 2 dividido por 10.000 e 90,6 dividido por 1.000. A regra é muito simples. O número de zeros vai ser o número de casas que a vírgula vai deslocar para a esquerda. Você pode deixar aí o seu comentário com as suas respostas. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você vai se inscrever no meu canal de vídeos no YouTube e acesse também o meu site auladoguto.com.br Um abração para você e até a nossa próxima videoaula.